Meu cada vento tem dentro Eu exigir duração Eu sou um gato de subúrbio, você é litorânea Quando eu respeito os sinais, vejo você de patins vindo na contramão Mas quando ataco de macho, você se faz de capacho e não quer confusão Nenhum dos dois se entrega, nós não ouvimos conselho Eu sou você que se vai no sumidouro do espelho Eu sou você que se vai no sumidouro do espelho Eu sou do engenho de dentro e você vive no vento, do ar poador Eu tenho um jeito arredio e você é expansiva O inseto e a flor, um torce pra me afar O outro é o de além Quando assovia uma seresta, você dança baiana Eu vou de tênis e jeans, encontro você demais Escarpanço a rei Quando o pau quebra na esquina, você ataca de fina E meu fê de inglês É fó que o bate-bronha E ninguém mete o bedelho Você sou eu que me voou no sumidouro do espelho Você sou eu que me voou no sumidouro do espelho A paz é feita num motel de uma lavada e passada Pra descobrir logo depois que não serviu pra nada Nos dias de carnaval Aumentam os desenganos Você vai pra Paraty E eu pro cacique de ramos Meu cada vento tem dentro Vento escancarado Do ar poador Teu girassol tem de fora O escondido do engenho De dentro da flor Eu sinto muita saudade Você é contemporânea Eu penso em tudo Quanto faço Você é tão espontânea Sei que um depende do outro Só pra ser diferente Pra se completar Sei que um se afasta do outro No sufoco somente Pra se aproximar Você tem um jeito verde de ser E eu sou meio vermelho Mas os dois juntos se vão No sumidouro do espelho Mas os dois juntos se vão No sumidouro do espelho Mas os dois juntos se vão No sumidou do espelho Mas os dois juntos se vão As intençõesteenths Sejam�als Todosicos Sejam�als Pequenna E Beach Solidagem Eventual Mat vocále E Beach El motora Transcrição Politics Imigo Mais o Sejam�als Preciso Melinda Mediologia Cuidado Penais Mais Perili A CIDADE NO BRASIL